Turma, abra seu livro na página 27 para a gente começar as nossas atividades de hoje. Capítulo 5, Vida da Gente. Troca de ideias. Observe bem esta imagem. Vocês observaram bem a imagem? Então, agora tem duas perguntinhas. Na primeira está perguntando assim. Você convive em sala de aula, na família, em lugares públicos com pessoas diferentes? Que tipos de diferenças você já observou? O que de diferente você já observou nas pessoas? As pessoas são diferentes, né? No físico, um tem cabelo liso, outro cacheado. Um usa óculos, outro não. Um é alto, outro é baixo. Um tem a pele escura, outro a pele clara. Não é mesmo? Um tem o olho verde, outro olho preto, outro castanho. Mas fora o físico, turma, o que mais tem de diferente nas pessoas? Isso mesmo. O comportamento, o modo de falar, o modo de andar, os gostos, a maneira de enfrentar as dificuldades. Turma, então eu tenho o meu jeito, você tem o seu e cada um tem o seu jeito de ser. Aí no dois pergunta assim, ó. A diferença é algo bom ou ruim? Por quê? O que que você acha? Essa diferença é positivo? É uma coisa legal ou não é? O que que você acha? Ah, então, isso mesmo, conviver com as pessoas diferentes pode ser algo positivo, algo enriquecedor, que pode nos acrescentar algo, valores, pois nos obriga a ver o mundo, o outro, de uma forma a que não estamos acostumados. Então, vamos agora ao nosso texto? Página 28, foco na leitura. Crônica. Você sabe o que é crônica, turminha? É um texto literário caracterizado pela abordagem de fatos do cotidiano. O termo crônicas, sabe de onde vem? Do grego, crônus. E significa tempo. Você sabia disso? Ah, muito legal, né? Agora vamos à leitura? 1. Leia uma crônica. Acompanhe a leitura no seu livro, combinado? Vitor e seu irmão. Não era prevenção. A professora tinha o cuidado de tratar todos os seus alunos da mesma maneira. Pelo menos, se esforçava para isto. Mas, com o Vitor, ela sempre estava com o pé atrás. O Vitinho era um caso à parte. Qual é a população do Brasil? Um aluno levantou a mão e leu a resposta que estava no livro. 120 milhões. Aí, esse asterisco, turminha, está lá no final da página, falando que, como esse livro foi escrito há muito tempo atrás, era esse número, que hoje são mais de 200 milhões, tá bom? Vamos continuar a leitura? O Vitor levantou a mão. A professora sentiu um vazio na barriga. Lá vinha ele. O que é, Vitinho? 121 milhões. Por que, Vitinho? Minha mãe teve um filho esta semana. Uma risadinha correu pela sala. Mas, o Vitor ficou sério. Estava sempre sério. Quantos filhos a sua mãe teve, Vitor? Até agora? Não. Desta vez, um. Mas, dos grandes, outra risadinha, como marola na superfície de um lago. Então, não são 121 milhões. São 120 milhões e um. E a professora escreveu o número no quadro negro, depois apontou para o 1 no final do número e disse Este aqui é o seu irmãozinho, Vitor. Depois, antes mesmo do Vitor falar, ela se deu conta de como aquele 1 parecia solitário no fim de tantos eros. Coitado do meu irmão. Irmão, Vitor. E é claro que este número não é exato. Tem gente nascendo e morrendo a todo momento. Lá no hospital, estava cheio de crianças. Será que já contaram? Não sei, Vitor. Eu... Bota mais uns dois ou três para acompanhar meu irmão, tia. Ela teve que rir junto com os outros. Você, hein, Vitinho? Com você, eu tenho que ficar sempre com o pé atrás. Cuidado para não cair para frente, tia. Chega, Vitor. Outro caso era o da Alicinha, que se espantava com tudo. Era só a professora dizer, por exemplo, que a capital do Brasil era Brasília. E a Alicinha arregalava os olhos e exclamava. Brasília é Alice. Por quê? Nada. Depois ficava com aquela cara de que só ela era certa no mundo de loucos. Onde se viu a capital do Brasil ser Brasília? Mas era melhor deixar para lá. Um dia, a professora disse que o Brasil tinha 8 mil quilômetros de costa marinha. E ficou esperando a reação da Alicinha. Nada. O Brasil é banhado pelo Oceano Atlântico. Atlântico é Alice. Desde quando? Desde sempre, Alice. Eu, hein? Eu, hein? Era mortal. Eu, hein? Era de matar. Mas a professora precisava se controlar. Entre o Vitinho e a Alicinha, ainda acabaria louca. Então, esse texto é do Luiz Fernando Veríssimo. Vamos às questões e aos exercícios? Vamos lá? Então, vamos conferir. No 2, era a primeira. O diferente modo de pensar de duas crianças. No 3, quais os nomes dos principais alunos envolvidos? Vitor, ou Vitinho, e Alice, ou Alicinha. E no 4, as alternativas corretas em relação ao primeiro parágrafo. O primeiro, a professora buscava tratar todos os alunos de forma igual. O segundo, Vitinho, era um aluno que deixava a professora cautelosa, cuidadosa. O terceiro, Vitinho, era diferente dos outros alunos. E o último, todos os alunos eram tratados da mesma forma, mas nem todos se comportavam da mesma maneira. Você acertou? Muito bem! Vamos aos próximos exercícios? 5. Toda história tem um conflito, ou seja, um momento em que a situação normal é quebrada. Que a ação de Vitor quebra a rotina da sala de aula? 6. A professora escreve na lousa o número de habitantes, considerando o irmão de Vitor. Então, veja o número, 120 milhões e 1. O que a professora percebe ao dizer que o número 1 representa o irmão de Vitor? Pause o vídeo e respondam. Então, no 5, né? O que a ação de Vitor quebra a rotina da sala de aula? O Vitinho fala que seu irmão que acabou de nascer deveria ser incluído no número de habitantes do Brasil. E no 6, o que a professora percebe ao dizer que o número 1 representa o irmão de Vitor? Ela percebe que o número está solitário após tantos zeros. Vamos à próxima página? Página 31. 7. Releia esta fala de Vitor. Bota mais uns dois ou três para acompanhar meu irmão, tia. Bolinha verde, ó. O que essa fala do personagem revela sobre o sentimento de Vitor em relação ao irmão? 8. Alice também tem uma característica que a diferencia dos outros alunos. Que característica é essa? 9. O que há em comum entre os personagens Vitor e Alice? Pause o vídeo e respondam. Então, no 7, qual é o sentimento de Vitor em relação ao irmão? O Vitor tem preocupação com o bem-estar do seu irmão. Ele tem amor, afeição. Então, ó, no 8, tá perguntando qual é a característica da Alice, né? Que diferencia ela dos outros alunos. Ela se espantava, admirava quando aprendia algo novo. Então, ó, no 9, tá perguntando o que há de comum entre os personagens Vitor e Alice. Os dois representam uma forma diferente de pensar, de compreender o mundo. Você acertou? Muito bem! 10. Releia o título da crônica Vitor e seu irmão. Esse título chama atenção apenas para uma das situações narradas na crônica. Surgira outro título considerando as duas situações. 11. Situações como essas da crônica são comuns em sala de aula? Esse texto fez você pensar no próprio comportamento e na dos colegas? Por quê? Então, responda aí, hein? É uma reflexão que você tem que estar fazendo agora. E crônica, ó, como a professora falou, é um gênero textual, em geral publicado em jornais ou revistas, impressos ou digitais. Que busca narrar fatos presentes no cotidiano e incentivar o leitor a repetir sobre esses fatos. Então, ó, no 10 era uma resposta pessoal, mas as duas situações está trabalhando a diversidade. A maneira diferente que essas duas crianças têm de ver e entender o mundo. O 11 também era uma resposta pessoal. Turma, agora nós vamos dar uma pausa e nós já vamos voltar com as nossas atividades. Turma, agora nós vamos tentar ver as nossas atividades. Tchau, tchau.